Fala galera do YouTube, eu sou o Paco Ortolá e hoje convido vocês a virem comer uma palha valenciana em Valência, e melhor, em falhas! Espero que vocês gostem, daqui a pouco eu chego lá, eu estou indo a pé porque o ônibus vai demorar 20 minutos, 20 minutos eu chego a pé, vamos lá? Isso é pulpo seco, isso vamos fazer com a brasa e vamos comer com aceite de oliva Estos são capellanes, a ver como os saibamos Muito bom! Eu estou a ir para o meu caso, eu estou a ir para a minha mãe E aí! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 EL ACEITE EL DE ES males NO RISÓ sau HASNATED NO BRASIL Olá, eu sou Miguel, de Valência, e vou preparar uns capellanes a la Brasa, para tomar com o aceite crudo. É uma receita muito sencilla, se pega os capellanes, e o que nós chamamos de fermentação. Eu sou Miguel, ele tem um peixe de pão, que vai se sentir de pão. É um peixe de pão. É um peixe de pão. É um peixe de pão. O que é isso? Estes são os copellanets, agora vamos colocar o aceite e bom proveito. Vamos dar o regalo. Vamos dar um regalo que não se o dão a qualquer um. Esses de mantal não há. Temos que guardá-los com carinho. Eu guardo todas as coisas que ganho com carinho. Vamos gravar em 3, 2, 1... É! Olé! 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 Alô, olé! Olé! Preparar o capillão. Paro de lavar já? Ou o parás ou te lo meto por o culo? Não. Que bom, agora pedimos más. Estamos em falha, isso é falhas de Marisa. Vou tocar a guitarra, a guitarra vou tocar. Você é do Equipo Turia, não é? Você é do Equipo Turia? Sim, sim. Estou muito feliz. É um sonho estar aqui. É um sonho é um sonho. Você é um sonho estético, não é? Não tem um cắtinha. Não tem um cão. O que você é? Deixa você começar aqui. Não tem um cão. Tem cão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL